Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Ô Fernando, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Chegou o seu dia aqui, viu rapaz? É, obrigado Carlão, acompanhei de longe, vários sócios participaram, não tinha tido a honra, obrigado pelo convite. Eu espero que essa seja a primeira de muitas prosas que a gente vai ter aqui, viu? Com certeza, eu gosto de café também, viu? É, né? Faleijão pro cafezinho. O Café Não Fala Carlão tá ficando famoso, hein? Todo mundo já sabe que tem um programa curtinho. E aí é o seguinte, você foi, ah, quando é que você entrou na Exalc? Como é que é? Porque a Exalc é lugar, você falou assim, eu quero a prateleira de cima, como é que é lá? É, não, a Exalc é muito boa e eu acho que um dos pontos bacanas lá é que te permite ir pra qualquer área dentro do profissional do agro que você quiser e que vai ter uma área forte lá. E eu sempre gostei também de economia, administração e eu fiz bastante disciplina no departamento lá de administração, de economia e aí por isso que eu enveredei também pra essa parte da consultoria em gestão e estratégia. E eu ia te perguntar assim, quando é que você descobriu que você queria ser agrônomo, mas não queria cuidar de planta? Como é que foi a história? Cara, acho que quando eu entrei na faculdade eu já sabia que eu gostava de economia também, administração. E eu já fiquei na dúvida se eu não devia fazer economia. Falei, não, é agro. E aí quando eu entrei lá, no primeiro ano qualquer disciplina que tinha que falava mais de gestão já chamava a minha atenção, né? Então, acho que foi ali o primeiro ano que eu já vi que ia pra gestão. Maravilha. Agora, você falando aqui nesse evento que a gente acompanhou aqui, falando de planejamento estratégico, você trouxe aí uma apresentação, uma apresentação eu sempre... É uma indagação minha, né? As apresentações geralmente são apresentações brilhantes, a sua foi uma apresentação brilhante. E há sempre uma dificuldade, sempre uma indagação na minha cabeça. Eu falo isso pros meus clientes sempre que apresento. Oh, nossos produtos são bons, fazem isso, fazem aquilo. E a pergunta é sempre o seguinte, como é que é migrar o PowerPoint pra vida real, né? Então, e o PowerPoint que você apresentou muito competentemente, falando de planejamento estratégico, eu queria que você falasse um pouquinho de como é a sua vida. E quando o cara te contrata, geralmente um empreendedor, geralmente um cara que, sei lá, tem 20, 30, 40 anos de atividade, e chega e olha pra você com essa carinha de menino que você tem, né? Mas como é que é esse jogo nesse dia? Como é que você transpassa essa barreira aí? Muito bom, muito bom. Assim, planejamento estratégico, falar de estratégia tem a ver com método, né? E a ideia que a gente passa é que a gente vai usar um método pra extrair o que tem de melhor na cabeça das pessoas que estão lá na empresa participando do processo de planejamento estratégico. Eu sou novo, posso ter um conjunto de experiência, mas quem tá lá na empresa tem muito mais experiência sobre o setor. E não é da gente vir com a visão de fora e falar assim, ah, você tem que fazer isso, isso aqui. Não, é tirar de maneira estruturada as ideias, colocando essas ideias num funil, boca larga, e vai afunilando, vai chegando numa decisão, né? Então a gente ajuda, fala que a gente ali é o animador do processo, né? A gente ajuda as pessoas a chegarem numa visão do que é a estratégia daquele negócio. E de fato, tirar do PowerPoint depois é o mais difícil, né? Então a gente faz esse processo, ajuda as pessoas, mas isso não quer dizer que a hora que a gente for embora a coisa vai acontecer, né? E aí por isso que a gente fala assim, não, precisa ter lá, transformar cada ideia num projeto muito claro, né? E eu brinquei ali na palestra da construção da casa, né? Tem que ter o escopo claro de onde vai chegar, porque senão começa a ter um monte de puxadinho, né? E acho que um ponto importante é que assim, o mundo é muito mais dinâmico do que ali, o que a gente planeja, né? E aí hoje no planejamento estratégico a gente já coloca um pouco a dinâmica das startups, né? O que a startup faz muito bem? Ela testa e erra muito rápido, pra ir pra próxima ideia, né? Então coloca tudo na forma de um projetinho com as premissas que você tem ali, como que você vai testar ela e acelera e tenta errar rápido, que se for o caso, você já muda, né? Legal. Não tem uma verdade absoluta e muito do que esses caras aqui, velhão de mercado, que começaram o negócio do zero, fizeram, foi justamente isso, perceber, tentar uma ideia, não deu certo, muda e tal. E o planejamento estratégico tem que trazer isso também, não pode ser uma coisa rígida. É legal isso, porque geralmente os empreendedores, acho que tem tudo isso. E uma vez eu vi uma definição boa de consultor, mas que eu achava que era uma definição... Eu levava pelo lado meio ruim, mas pejorativo. Mas eu acho que hoje, até em função do que você acabou de falar, eu vou repensar esse pejorativo. Não tem nada de pejorativo. Talvez seja a pura verdade e talvez seja a sua maior qualidade, né? Que é a seguinte, diz que um consultor é o cara que pede seu relógio emprestado pra te dizer que horas são. E agora você me fez pensar de uma outra, enxergar uma outra maneira nisso. Porque às vezes tem coisas que eu tô usando o meu relógio aqui, mas às vezes a gente fica, vamos dizer assim, meio perdidão nas coisas. É por aí? É por aí. Eu acho que quando eu falei o animador do processo, é isso. É lógico que a gente tem antenado o que tá acontecendo no mundo, a gente traz coisa, traz ideia, a gente critica, faz pergunta difícil de responder, provoca, né? Mas a gente tá ali pra animar o processo e ajudar a empresa a chegar numa visão comum, né? Porque não adianta, se a gente chegar só na visão assim, ah, a consultoria veio de fora e falou, é isso e acabou, sim. Você vai, não vai ter, aquilo não vai ressoar dentro da empresa e a gente vai embora e aquela que virou um plano lindo, ficou no papel, na porta. E vai ficar na gaveta e não vai sair, né? Exato. Gente, eu quero fazer um parênteses aqui pra mostrar pra vocês a nossa revista Agro Revenda. Essa aqui é a edição número 95. Dizer que a edição 96 tá chegando aí, tá excepcional, é uma edição que tá imperdível. E dizer que o povo lá da Marquestrat é nosso colaborador da revista, desde quando a Publique nem sonhava em ter essa revista. Eles estão lá desde sempre. Nós, vocês sabem que a gente adquiriu essa plataforma em 2011, mas estamos lá fazendo a nossa parte pra deixá-la cada vez mais encorpada e cada vez ela mais relevante no setor de distribuição. E esse setor de distribuição é um setor que precisa de muito planejamento estratégico, né, Fernando? Sem dúvida. Acho que o momento que mais pede planejamento é quando o mercado tá em ebulição, estão as coisas mudando. E é o que a gente tava vendo, né? Toda semana sai uma fusão, uma aquisição nova, uma novidade nesse mercado. E as empresas, de fato, precisam saber como navegar nesse ambiente, né? Tem empresa querendo ir pra outros negócios, diversificar a operação. Mas pra fazer todos esses pensamentos, se você fazesse no dia a dia, na correria, geralmente você não faz com uma análise criteriosa e tal. E a gente coloca o planejamento estratégico como ferramenta pra isso, né? Então deixa eu parar, ver esse mercado, ebulição, tudo que tá acontecendo. E todo mundo olhando de maneira estruturada pro problema, as questões externas, as questões internas da empresa. E a gente propor ali um caminho, né? Acho que tem tudo a ver. Fernando, é o seguinte, a gente falando em planejamento estratégico, a gente já logo foi falando do projeto, que precisa sair do papel, mas eu queria desenhar, gostei muito do processo, desenhar um pouquinho pro nosso público, né? Porque, como eu falei no começo, eu sou, eu mesmo, eu sou um cara que me considero muito mais de fazejamento do que de planejamento, sabe? A gente tem as ideias e vai, eu acho, é feeling. Então eu queria saber de você o seguinte, como é que a gente, quais são aquelas fases, se não me engano são quatro fases aí. Me fala um pouquinho disso pro pessoal entender do que a gente tá falando. Perfeito. A gente usa uma metodologia aí, como você disse, em quatro etapas, a primeira coisa é definir a ambição, né? Onde eu quero chegar, quais números, o que eu quero alcançar, que é a minha visão de médio e longo prazo, né? Então tudo parte disso. Depois disso, a gente vai entender aonde eu vou jogar, né? Quais mercados eu vou jogar, com quais segmentos de clientes, com quais competidores eu vou competir, em qual segmento de produto eu vou atuar. Depois é o como vencer, então quais são as competências que eu tenho que ter internamente pra jogar nesses mercados. Muitas vezes eu preciso ajustar meu time comercial, eu preciso contratar tecnologia, eu quero ir pra um mercado que a coisa demanda de esses aplicativos novos, tal, sei lá, né? Ou o meu sistema precisa melhorar, né? Então é a ideia de como, o que eu vou construir de competência pra vencer, a terceira etapa. E por fim, a quarta, que quais são as ações ali, o mapa mesmo da estratégia, que é, na prática, quais são meus projetinhos ali que eu vou estabelecer pra vencer, né? Eu tenho, a gente tem, até por conta da nossa plataforma AgroRevenda, a gente tem aí uma relação, vamos dizer, relativamente estreita com vocês todos lá da Marquestrat. E o mais legal disso tudo é também estar numa consultoria que, quando a gente vai lá na Marquestrat, a gente percebe que a gente tá numa empresa de verdade, né? Não é uma consultoria. Eu falo isso, a gente tem uma agência de propaganda e eu sempre sou muito crítico em relação às agências de propaganda em si, porque muitas delas, a gente invariavelmente fica receitando remédios pros nossos clientes que a gente não toma. Então, assim, e eu gosto muito de receitar os remédios que eu tomo, de alguma forma, né? Então, eu queria que você pegasse esse paralelo e me falasse um pouquinho como é que é a Marquestrat hoje, como é que é, como é que vocês, como é que é o trabalho de vocês no dia a dia, como é que é o planejamento estratégico de vocês mesmos? Não, perfeito. De fato, casa de ferreira e espelho de pau não pode, né? Não daria. Mas a gente tem o nosso ciclo de gestão estratégica, vai acontecer agora em janeiro, né? Então, os sócios se reúnem pra pensar o futuro, né? A gente tem uma série de desafios, a empresa cresceu bastante nos últimos anos e a gente tem que olhar pra tudo isso, olhar pro cenário competitivo, olhar pras forças e fraquezas internas, né? E colocar projetos e ideias pra acontecer, né? Quer dizer que isso acontece invariavelmente todos os anos. Um exemplo cabal disso, assim, a gente tem lá educação corporativa, né? A gente faz muito capacitação pra distribuidores pelo Brasil, revendas cooperativas, indústria, né? A gente falou, meu, esse é um negócio que precisa crescer e a gente estruturou mesmo, né? Uma área interna, hoje nossos clientes sabem, a gente tem uma equipe dedicada pra fazer isso, né? Não é mais o Fernando Collier que toca os treinamentos dele independente. Não, tem um time especialista, Marquestrat, com as competências que todo mundo tem jogado lá dentro pra tocar essa área, né? Isso partiu do planejamento estratégico, né? Então, a gente faz isso com constância, uma vez por ano, revisa ele. As coisas pra funcionar, precisa ter dono, né? Tem, tem que ter dono. E aí o sócio, né? Tem um papel importante. O sócio, no final das contas, é quem aprova um planejamento estratégico, diz aí esse o caminho, porque tem a ver com o dinheiro, né? Definiu o caminho que você vai, é assim, eu quero ir pra um caminho que me dá mais risco ou menos risco, né? Então, aí tá mexendo com o bolso do sócio. Tem caminhos que dão mais risco, então você precisa subir lá pro sócio e falar, podemos ir por aqui? Eu gostei muito, pra gente fechar aqui a nossa entrevista, nós estamos chegando já no finalzinho, eu queria que você, eu gostei muito de uma, de uma, de um desenho que você fez lá, onde o sócio é quem decide, gestor é quem faz, é isso? Executa, exato. Bacana isso. Que é um princípio de governança. Muitas vezes, numa empresa, assim, o sócio tá na gestão, então ele tem dois chapéus. A gente fala assim, tudo bem, mas você tem que lembrar que às vezes você não é sócio sozinho. Então, se você tá na gestão também, tem uma hora que você precisa vir aqui em sociedade, né? Que é o conselho de administração, pra prestar contas e também pra apresentar as suas ideias e tal. Sempre, né, quais ideias? Aquilo que impacta o patrimônio, o direito, o nível de risco, o dinheiro, né? O nível de risco que a sociedade tá tomando, né? Então, esse tipo de decisão tem que subir pra conselho e decidir como sócio, né? E gestor executa, né? Maravilha. E muitas vezes, né, você sabe muitas vezes que esses dois chapéus, esses dois, você com certeza, muita gente que tá vendo aqui, com certeza tá com dois chapéus. E o mais interessante disso é como é que eu percebo isso, né? Porque às vezes a coisa foi feita assim a vida inteira e às vezes não se deu conta de que, ó, hora de decidir é um mindset, hora de executar é outro, é isso? Exato. Eu falo assim, quando você percebe que você tá fazendo muito mais do gestão do que da tomada de decisão, com o papel do sócio, é se toda hora entra alguém na sua sala pra pedir uma assinatura de algum documentinho. Ah, então quer dizer que você tá na operação ali, na gestão mesmo, esse é um jeito bom de ver, né? E se a sobrecarga tá demais em atividades operacionais, né? E a gente fala assim, não tem problema nenhum um sócio tá na gestão, né? Entendi. Mas tem hora que o negócio cresce tanto que o sócio na gestão não tem tempo pra olhar o estratégico. É um desperdício de dinheiro no final do dia, né? Exato. Eu falei outro dia pra um sócio num projeto de governança, eu falei assim, meu, eu tô decepcionado aqui, vocês tão gastando tempo de vocês pra discutir se a parede é mais pra um lado ou pro outro, né? Vocês tinham que estar discutindo se é pra ter, se o negócio é pra existir desse jeito ou de outro, né? Não é uma parede, a parede é consequência, né? Ô, Fernando, você é um craque, viu? Adorei falar com você, viu? Obrigado, foi um prazer. Prazer, cada um. Obrigado. É isso aí, gente. Eu falei com o agrônomo, consultor aqui, o Fernando de César e Collier. É isso aí, gente. O cara é um cracaço lá da Marquês Tratti. Aproveito pra mandar um abraço pra todo mundo lá da Marquês Tratti, o povo que mora no coração do Fala Carlão e também da plataforma AgroRevenda. Valeu, gente. Fui, um forte abraço e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. Tchau, tchau, tchau.